Oi, meu nome é Manhan. Minha mãe me deu esse nome porque nasci ao amanhecer, no porão, em segredo. Mamãe foi bobo o suficiente pra me ter aos 17 anos. Naquela época, as coisas eram diferentes no meu país, Armênia. Meu avô era muito rigoroso e teria expulsado mamãe se descobrisse sobre mim. Embora 17 anos fosse a idade legal naquela época. No momento em que nasci, vovó disse... Ah, meu Deus! Ela parece o pai idiota! É o bebê mais feio que já vi! Vamos nos livrar dela! Ela não estava errada. Papai não era bonito e eu também não. Ao contrário da minha linda mãe e avó. Mas eu sabia que eu era especial de outra forma. Eu só ia descobrir como. Mas como eu era um segredo, nunca pude sair do porão. E tive uma infância estranha. Mamãe me deixava com minha avó e ia pra escola. E quando ela voltava, trocava de turno com a minha avó. Quando eu tinha três anos, mamãe e vovó tentaram me ensinar a Armênio.